É, mas esses policiais que dariam esse jeito, eles, é a Polícia Civil, quem que é, quem que investiga, quem que são os caras que tem todos os podres de todo mundo pra saber quem são os poderosos que tão fazendo medo? Deixa eu te explicar, o governador, o chefe do executivo estadual, ele que nomeia o chefe da Polícia Civil, o chefe da Polícia Militar, você acha que esse governador que é corrompido vai colocar um cara bom? Não, o problema não está na ponta da lança, porque muitas vezes eu percebo as pessoas humilharem o policial que está meia noite, três horas da manhã trabalhando, no frio, no calor, no sol, na chuva, na lua, mas quem tá errado mesmo, muitas vezes, é o cara que tá no gabinete, no escritório, que todo mundo bate palma pra ele, dentro da administração pública, dentro do governo, é o cara que ganha medalha, mas quem tá morrendo é desconsiderado, é expulso. Eu vou complementar, vou aproveitar o gancho aí, o Gabriel sabe, assim, a tropa, o soldado que tá lá na rua, o investigador, o cara que tá lá tendo a cara com o vagabundo, ele é um cumpridor de ordem, querendo ou não, ele segue ordens, e assim, o lance que o Gabriel falou, o governador do estado, ele escolhe o secretário, e se o secretário for contra o governador, vai mudar o secretário. No mesmo dia. No mesmo dia, na mesma hora, então assim, o poder centralizado que o governador tem, ele é muito grande. Tinha que tirar o poder de nomeação do governador, será? Não, não é nem isso, ele tem que, se você fizesse a gestão sem influência política, cara, vou pegar o cara que manja mais de polícia. Olha, com todo respeito, o Bolsonaro tentou bastante, não tô defendendo ele por nada, mas assim, a tentar ter um ministério técnico, autônomo. Mas não foi o Bolsonaro que foi mexendo na polícia do Rio, tirando os cabecas? Depois foi e brigou com... Exatamente. Sobreintendente. Foi fazer a mesma coisa. Não, o momento que o governador faria pra tirar o cara que tá querendo fuder ele. Exato, aí a gente tem um princípio chamado inamovibilidade, tá? E caralho. Vamos lá, só os promotores e os juízes têm. Inamovibilidade, que é o grande ferida do polícia. Assim, eu sou delegado em São Paulo, na Zona Norte. Aí eu peguei um inquérito policial que por um acaso era de um cara que era o coordenador de campanha de um candidato a governador e o cara tava errado. Esse inquérito vazou na imprensa. No dia seguinte, eu acordo trabalhando na delegacia na Zona Leste e ninguém me avisou. Eu não tomo conhecimento que vão me mudar de base. Só que isso pode dar 50, 100 quilômetros de distância. Eu podia ter uma escola ali dos meus filhos. Eu podia ter conseguido um bico ali perto. Você tinha sua vida estruturada naquela região. Fizeram isso com um amigo meu, tava falando pro Gabriel. Mas um funcionário do Banco do Brasil, se fosse argumentado, ele tem que assinar concordando. E essa inamovibilidade o policial tinha que ter. Porque assim, eu tô investigando uma coisa. Aí meu chefe, o investigador-chefe fala. Não, essa investigação não mexe não, para aí, porque isso aí eu não quero mexer nisso. Aí você vê que tem merda ali. Vou afundar. Ah, a porra, ele desou transferido. Então essa ferramenta, chama RIPA. RIPA, patinete. Essa ferramenta de ficar transferindo os outros. Ela é uma coisa ditatorial que tá superado. E pra função policial, é o que eu te falei. É a independência. De eu poder saber que eu vou meter em cana um deputado. E no dia seguinte eu não vou acordar no 25DP em Parelheiros. Eu tenho independência pra prender um mega empresário, um deputado. Porque eu estou fazendo cumprir a lei. Não é que eu sou polícia que eu sou foda. Eu tô aqui fazendo o direito que tá do Estado. Mas a gente não tem. O policial é uma barata. Mentira? É. É uma barata. No Rio de Janeiro nós chamamos de BICO. Bico? É o chute? É o BICO? É o BICO. Aqui é RIPA. Agora imagina. Vocês estão numa rua e após ter uma afundada suspeita abordam um veículo. Nesse veículo tem duas pessoas erradas. Com drogas, armas, bêbadas, dirigindo. E você vai e faz o certo. E no caminho essa pessoa fala. Você sabe quem sou eu? Eu sou filho de tal pessoa. Não sei se já aconteceu contigo. Porra, a vida inteira. Todo dia, assim, dia não acontece. Aí você fala. Tá achando que ele tá falando com quem? Foda-se. Foda-se. Foda-se lá nos Estados Unidos, né, tio? Aqui não pode falar? Quer ir pra Zona Leste? Mas você é sujeito homem. O policial é sujeito homem. Você é filho de quem? Do prefeito? Do governador? Foda-se. Você é ser humano. Você é igual o gari. Igual o morador de rua. É, ali é igual. Contudo, acho que uma sequência a gente não são. No Brasil, não. Cara, galera, vocês lembram daquele caso recente que teve na cidade de Santos, também na cidade de Natal, de um juiz aposentado que tava sem máscara? Lembro. Foi abordado por um guarda municipal. O cara rasgou a multa, esculachou o cara. Beleza. Vamos ser, sem hipocrisia, se não fosse aquela filmagem, será que aquele guarda tava inteiro? Não ia acontecer nada. Se não fosse a filmagem, será que o guarda não tinha tomado? O guarda tinha tomado? O guarda tinha tomado. O guarda, porque assim, o guarda filmou tudo, então assim, ó, se ele vier no pistolão ligar pro meu chefe, ligar pro prefeito pra me prejudicar, ele tá aqui. E eu nem sei se ele não tomou, né? Boa, Gabriel. Boa, moleque. Eu nem sei. Sabe por que lembra daquela menina? Porque vira e mexe os caras, deixa quieto, saiu da mídia. Lembra? Lembra daquela mulher, soldado da Polícia Militar de São Paulo, desse estado? Uma mulher honrada. Saiu do Rio de Janeiro, veio pra São Paulo, passou no concurso. É um serviço excelente pra sociedade de São Paulo. Daí veio um coronel safado, começou a sediar a mulher. Ela pegou a licença de dois anos, com medo do coronel, porque hoje, o status do coronel, o poder de um coronel sobre um soldado é muito grande. Então, existem assédios morais, sexuais, infelizmente, nas instituições militares e nas polícias, que os heróis ficam sofrendo por causa desses canalhas, que estão na alta cúpula. Daí, essa mulher voltou para a polícia, porque teve que voltar, acabou a licença de dois anos, e esse canalha continuou assediando essa mulher da Polícia Militar de São Paulo. Sabe qual foi a alternativa dela? Pedir exoneração do sonho dela. Pedir licença de dois anos não remunerando. Pedir licença. Pediu licença, e quando acabou a licença, voltou, e voltaram os assédios, as perseguições, as ameaças. Porque esse cara, nada aconteceu. E ela tomou o bico do batalhão. E ela chegou em outro batalhão aqui de São Paulo, infelizmente, outro coronel, da turma desse coronel, começou a ameaçar a mulher. E ela pediu exoneração. E sabe o que o Ministério Público interpretou agora? Que esse coronel realmente assediou a mulher. Mas ela perdeu a farda, ela pediu exoneração. Ela não pode voltar. Não pode voltar. Ela pode até moralmente se sentir bem. Nossa, está sendo feito justiça. Contudo, ela nunca mais vai vestir o sonho dela. Contudo, ela nunca mais vai colocar a farda da Polícia Militar de São Paulo e se olhar no espelho e falar, Deus, obrigado pelo sonho conquistado. Então, infelizmente, existem muitos canalhas na alta cúpula das instituições públicas. E quando a gente bate, toma processo, querem sacanear a gente. Isso não é o certo, pô. Porque se eu fechar os meus olhos para os erros internos das instituições, eu vou olhar pra quem? Eu vou prender quem? Ninguém. Cara, eu estou falando do sonho dela. Eu estudei quatro anos para o meu concurso. Não tinha dinheiro para o cursinho. Estudei na raça. Passei em segundo na prova oral do meu concurso. Tomei posse. Bicho, eu tomo um tiro desde 2006, que eu tomo um tiro na cara e subo um morro. Eu sou ameaçado pelo PCC desde 2007. A primeira vez que foi encomendada a minha morte foi em 2007. De 2008 pra frente, toda vez que falava, chegava um tipo, há um atentado contra você, vão te pegar na esquina, na casa. Eu falei, entra na fila, já tem mais de 20. Eu perdi as contas de quem quer me matar, não dá nem pra saber mesmo. Então assim, e aí você vai evoluindo. Eu cheguei um dia e falaram, não, tu não é mais delegado. Fudeu, né? E assim, faz 16 anos que eu faço isso. Até eu entender esse mundo, com todo o respeito do mundo de vocês, podcast. Você entendeu bem, hein? Pô, não tem o que fazer. Eu ficava 24 horas por dia na rua caçando vagabundo, pulando em árvore, entrando nos buracos. Você fica com o tempo sobrando. Eu levei as crianças na escola, fiz comida já, passeio. Eu cheguei todo o serviço doméstico de casa e ainda tô me batendo. E aí a gente acelera. Mas, cara, é um buraco, é um vazio. É um vazio, porra. E aí a gente acelera.